Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vocês viram, eu trouxe a informação porque eu confiava nela e eu estava certo No entanto, aconteceu uma coisa muito chata Tanto que as informações estavam tão certas que eu tomei strike A Activision derrubou os vídeos Os dois primeiros vídeos, que foram inclusive os vídeos que estavam legendados em inglês Foram derrubados pela Activision Eu tomei o strike, mas não se preocupem Logo eu vou resolver isso, acho que não foi nada demais Ok? Vamos para o que interessa, que é informações Porque, além de tudo que eu já passei para vocês A gente teve muitas outras informações através desse evento multiplayer E, claro, confirmações de coisas que eu já havia adiantado Eu vou fazer vídeos separados Eu não vou falar tudo em um vídeo só Não vai ter análise do trailer Pelo menos, talvez tenha uma amanhã Mas não vai ser necessário uma análise Por quê? Porque eles fizeram um evento para mostrar tudo Então, a gente já sabe de tudo Não precisa de uma análise para ir descobrindo as coisas Como foi no Black Ops 2, por exemplo Ano passado no Ghosts, eu também não fiz uma análise no primeiro dia Eu trouxe informações que eles já haviam revelado no evento E análise eu fiz no segundo dia Ou seja, no dia posterior Talvez eu faça isso amanhã Vamos começar com o vídeo só falando o que já está confirmado Pick 13, Pick 13 Realmente foi confirmado, tá? O Pick 10 É... A evolução do Pick 10 Realmente vai envolver os Scorestreaks Ok? É... Eu tinha falado para vocês que não existiria mais o segundo slot de granada A granada tática não existiria mais Seria substituído por uma Exoability Também foi confirmado Ok? É... Eu vou fazer um vídeo, inclusive Talvez saia ainda hoje Para falar melhor sobre as Exoabilities Eu vou falar tudo o que todas fazem E um pouquinho das minhas impressões também É... Dá para usar um total de 4 Scorestreaks Ok? Como eu falei Agora o Pick 10 envolve os Scorestreaks É um Pick 13 Você tem 13 pontos para gastar na sua classe Envolvendo os Scorestreaks Vai ter uma Wild Card Que vai permitir você utilizar um quarto Scorestreak Certo? Da mesma forma que Se você não quiser usar Scorestreak Você pode ir sem nenhum E gastar todo o resto dos seus pontos Em outras coisas Né? E você também pode, se você quiser Ir apenas com um Scorestreak Daí você economiza 2 pontos E gasta em outras coisas Enfim Você vai poder customizar Da forma que você quiser Isso me agrada muito Porque eu gostava bastante do Pick 10 Né? E você estender ele Dar essa evoluída nele É muito bacana Isso é inclusive uma coisa Que eu gostaria muito Que tivesse no Black Ops 2 De você poder escolher Scorestreaks próprios Para cada classe Agora que os Scorestreaks estão envolvidos Estão integrados no Pick 10 Isso vai ser possível Cada classe vai ser um Scorestreak diferente Certo? Upgrades nos Scorestreaks Isso foi confirmado também Tá? Todos os Scorestreaks Do Advanced Warfare Tem uma opção De Upgrade Tá? E claro Isso vai aumentar O custo dele Então se você Dá um Upgrade no Wave Vamos supor que o Wave Custa 400 pontos Você dá um Upgrade nele Ele vai custar 500 Você dá um Segundo Upgrade Vai custar 600 E obviamente Ele vai ficar melhor do que era A gente ainda não tem Muitas informações Sobre como é que vão ser os Upgrades O que que melhora o que Mas assim que a gente tiver mais disso Eu trago pra vocês Uma parada nova Que eu não havia comentado Como rumor E que apareceu Foi de Coop Scorestreaks Exatamente Scorestreaks cooperativos Onde você e mais um player Do seu time Podem controlar o Scorestreak Eles não explicaram Como isso vai acontecer Mas eles deram um exemplo No palco Tá? O cara pegou uma espécie De um Chopper Gunner Ele tava atirando numa boa E aí na câmera do outro cara Mostrou ele olhando pro Scorestreak Pegando lá uma espécie de um iPad Não sei E entrando também No Scorestreak do amigo dele E aí os dois começaram a atirar Com o Chopper Gunner Controlando o Chopper Gunner Eles não explicaram Como que vai funcionar isso São só em alguns Scorestreaks Não são todos os Scorestreaks Que podem ser Coop Certo? E a gente também não sabe O que um player faz Pra poder entrar no Scorestreak Se ele tem que ser Permitido Pelo outro player Se ele pode ajudar O outro player A pegar o Scorestreak Por exemplo É mil pontos E você faz 700 pontos E seu amigo faz 300 E os dois podem usar Não sei Não foi explicado Eles apenas jogaram ali E falaram que vai ter Como a gente utilizar Coop Scorestreaks Isso é uma novidade Completamente Diferente E inesperada Vamos ver como é que vai ser Quando o jogo sair E quantos Scorestreaks Vão poder ter esse tipo de coisa De repente Isso vai ser um dos Upgrades Você pode fazer o Upgrade Pra deixar o Scorestreak Coop A gente também não sabe Pra quem vai a Kill Provavelmente deve dar Pro cara que você deixou Entrar no Scorestreak Os que você matar É Kill pra você Os que o cara matar É Kill pra ele Mas aí no final Acaba ajudando o time inteiro A personalização dos personagens Como eu havia dito também Vai estar bastante forte Bastante melhorada Em relação ao que era Já no Ghosts A gente vai poder customizar Óculos A roupa que você tá usando As luvas Joelheira Botas Os calçados A ExoSkeleton Enfim Vai ter um nível de personalização Muito grande É inclusive chamada de Create an Operator Create an Operator Que é pra você criar ali O seu personagem Inclusive vai ter um novo sistema De lobby Que eu vou explicar melhor Pra vocês depois É um novo sistema Que destaca muito bem Faz valer a pena Ter todo esse nível de customização Não é igual no Ghosts Porque nesse sistema Ele destaca realmente O seu personagem Faz os outros Verem a forma Que você tá vestindo O seu personagem A forma que você Personalizou O seu personagem As cores que você usou A skin que você tá usando Enfim Várias coisas É... Bom Nesse primeiro vídeo É isso tá Essas são as primeiras Informações principais Dos sistemas de jogo Hoje ainda Hoje ainda Eu vou postar um vídeo Talvez saia um pouco tarde demais Porque minha internet Teu upload ruim Mas hoje ainda Sai mais um vídeo Pra falar um pouco mais Da ExoScaleron E das suas habilidades Certo? Isso daí tem algumas coisas Que eu queria destacar Que eu já cheguei a vazar E outras que foram confirmadas A partir de hoje Beleza? Espero que tenham gostado Se gostou Não esquece de deixar o seu like Se é o seu favorito Se inscreve no canal Se você ainda é inscrito Aqui vai ser cobertura completa Tá? Dessa revelação do modo multiplayer E eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o mais